E o deputado federal Ricardo Salles do PL de São Paulo tem costurado o apoio de líderes de oposição para ser relator da comissão parlamentar do inquérito do MST. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se encontrou com Salles para discutir o tema e a repórter Berenice Leite tem os detalhes dos bastidores. Os autores dos requerimentos são os mais cotados para assumir o controle das investigações. A expectativa é que o deputado federal, tenente-coronel Zucco, assuma a presidência e Ricardo Salles a relatoria. A comissão terá 27 membros titulares e 27 suplentes. As indicações devem ser feitas até a próxima semana, que é quando encerra o prazo e a CPI será instalada. Ricardo Salles já teve reuniões com o presidente da casa, Arthur Lira, e pela proporcionalidade, o super bloco deve ter o maior número de deputados na composição da CPI. As tratativas seguem no sentido de indicar membros da frente parlamentar da agropecuária. Entre eles está o deputado Evair de Mello. A CPI é a instância legislativa, vamos trabalhar, vamos estar presente nela. Nós queremos trazer muita transparência, saber quem está financiando e trazer com clareza os reais interesses desse movimento, que se esconde por trás do discurso da reforma agrada, mas naturalmente querem cometer crimes como já está comprovado e é de conhecimento público. Estaremos na comissão atuando fortemente e o Brasil quer saber da verdade. O que nós queremos no campo é segurança no campo, para levantar cedo, trabalhar e produzir. O governo federal tem defendido uma interrupção nas invasões a partir da próxima semana, com o fim do chamado Abril Vermelho. Recentemente, os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e das relações institucionais, Alexandre Padilha, deram declarações condenando as ocupações. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário tem assumido um papel mais conciliador, com a promessa de que o governo vai apresentar um novo plano de reforma agrária, mas para isso conta com a colaboração do MST no sentido de cessar as invasões. Principalmente nesse momento, já que um dos objetivos da CPI é investigar a relação do governo com o movimento. O setor agropecuário reclama que as ações do MST ganharam espaço no governo Lula, propiciando um número recorde de invasões. E essa rivalidade não é de hoje. O MST, por diversas vezes, já criticou o agronegócio, dizendo que soja não mata a fome e cobra ações do governo federal. Na semana passada, o coordenador do MST, em tratativas com o ministro Fernando Haddad, pediu um aumento no orçamento no valor de 400 milhões de reais para a reforma agrária. A bancada ruralista também cobra ações do governo, que garantam a segurança jurídica no campo. Esse movimento que se esconde por trás do discurso da reforma agrária, naturalmente, para cometer os seus crimes. O Zé Rainha, por ação do governador Tarcísio de São Paulo, já está preso. E nós precisamos levar a prisão outros integrantes que estão trazendo essa insegurança no campo do nosso país. Gente que está ameaçando cometer crime, está cometendo crime. Infelizmente, o governo federal está inoperante. Quem também saiu em defesa dos agricultores e pecuaristas foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que disse nesta semana que os responsáveis pelo desmatamento na Amazônia são os grileiros de terras que atuam na floresta brasileira. Alckmin também é ministro do desenvolvimento. Sabe da grande parcela de contribuição do agronegócio. As projeções mostram que o impulso será expressivo, especialmente no primeiro trimestre. A estimativa é de uma safra de grãos recorde de 155 milhões de toneladas de soja. 20% a mais que no ano passado. E o cenário é de desinflação. Ou seja, as exportações não devem afetar a oferta interna. Mas, de acordo com o deputado Ricardo Salles, é o momento oportuno para investigar aqueles que ameaçam o direito à propriedade. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que trata do tema das invasões de terra no Brasil, cumprirá um papel importantíssimo, que é identificar aqueles que organizam, que financiam e que têm incentivado os crimes cometidos, como esbulo possessório, destruição de patrimônio público e privado no campo, contra o agronegócio, que é o principal pilar da economia brasileira. A CPI servirá também para separar o joio do trigo, aqueles agricultores familiares que foram assentados e que procuram viver da terra de maneira honesta, dos demais que utilizam o tema da reforma agrária, na verdade, para extorquir e para praticar crimes em vários estados do Brasil. A previsão é que os trabalhos da CPI comecem na semana do dia 8 de maio. Alexandre Borges, qual que é a sua análise em relação a Ricardo Salles ser o relator da CPI do MST? Olha, a gente tem que olhar com uma preocupação, porque as CPIs são comissões parlamentares de inquérito. Eles deveriam estar fazendo investigações de temas de interesse público. Quando você coloca para a relatoria alguém que tem uma história de um certo radicalismo ideológico e ainda por cima é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo no ano que vem, a gente tem como ter preocupações de ser uma CPI muito mais política do que propriamente focada na investigação e no interesse público. O MST não deveria invadir terras, óbvio, evidentemente. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já disse, inclusive, que a posição oficial do governo é contra as invasões, mas há uma cobrança justa da sociedade de que o governo saia do discurso e seja mais firme no combate às invasões. A desapropriação de terra é constitucional. O artigo 184 da Constituição é muito claro que propriedades que não cumpram a função social devem ser colocadas para a reforma agrária, mas isso não é desculpa para um movimento querer fazer justiça com as próprias mãos e partir para invasões. Invasão é crime, deve ser combatido. Agora, ao mesmo tempo, houve uma declaração há pouco tempo mostrada pela nossa reportagem, extremamente infeliz, que eu não podia deixar passar, dizendo que o governador de São Paulo, Tarcísio, mandou prender José Rainha. Governador de Estado não prende ninguém. Ainda bem, seria uma coisa autoritária e antidemocrática. Quem prende é a polícia ou o inflagrante ou a pedido da justiça.